Eu acabei de chegar em casa agora, hoje eu vou fazer uma mega janta. Ai, que surpresa! Olha quanto gato tem aqui! O que não é gato, é gente, gente, gente pequena, olha aqui, ó, ó, tá dando beijinho. Opa, cuidado! Ui, que que é isso? Pensa na loucura que ficou isso aqui, tá? Coisa de cinema. Deu até um cansaçozinho agora. Deixa eu mostrar aí, olha só como é que ficou. Sente só, meu, sinceramente, hoje vai ali o macarrãozinho e olha que sopa, que é isso, né? Olha a cor da sopa. Ai, agora acabou, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí